Dois menores de idade foram apreendidos na última terça-feira. Chama a atenção a pouca idade e a já ligação com o mundo do crime. Um deles tem 16 anos, enquanto o outro tem apenas 15 anos. Mas o que aconteceu para que eles fossem presos? Moradores do bairro da Compensa ligaram para a polícia fazendo denúncias anônimas envolvendo o tráfico de drogas no bairro da Compensa. Após isso, a polícia foi até o local e durante a investigação encontrou os dois menores em atitude suspeita. Eles estavam muito nervosos. Após isso, foram abordados e com eles foram encontrados 56 porções de entorpecente entre oxi e maconha. Com eles também estava uma porção em dinheiro que também foi recolhida. E o que mais chamou a atenção? Um colete balístico estava em posse dos menores. O colete balístico não é de fácil acesso. Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais voltada à apreensão de menores. Agora, eles ficam detidos à disposição da Justiça.